Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês pra passear em mais um lugar que eu gosto muito aqui em Holanda que é a loja Ikea, né? Nós falamos Ikea no Brasil, mas na verdade ela se chama Ikea e é uma loja de móveis, uma loja de decoração, eu vou mostrar pra vocês, vou dar um passeio lá hoje gente, tá um dia assim meio chove, para, chove, para, sabe? E aí não dava pra ir em um parquinho, nada com a minha filha, aí eu pensei, vou lá na Ikea dar uma volta, porque lá tem playgrounds também pra crianças tem lugar pra tomar café, então eu sempre gosto de dar uma volta lá e eu vou levar vocês pra conhecer Cheguei, gente, aqui na Ikea, pra quem não sabe, gente, a Ikea é uma loja sueca, né? Que ela tá espalhada em muitos países da América e da Europa, ainda não tem no Brasil, mas ela é de origem sueca, tá pessoal? Então já estamos quase chegando, vamos fazer o tour por dentro Entramos, gente, aqui na Ikea, ó, pra quem tem crianças e quer vir fazer as compras sossegadas Eles têm lugar aqui para as crianças ficarem Hoje tá fechado, porque eles estão fazendo manutenção Mas tem lugar, tá gente, pra deixar os kids Achei super fofo esse sofá azulzinho Ele tem sofá, esses cantos, né? Que dá pra você deitar também Ele tá saindo por R$ 1.393 Aqui tem mesinhas Modulares O legal da Ikea é que às vezes você pode comprar uma peça Que serve pra várias coisas Ou Usá-la como você quiser Vou dar só alguns exemplos Essa mesinha branca aqui Normal, né? Centrinho de mesa Tá saindo por R$ 18,00 Esse módulo aqui, ó Seria mesinha de apoio, né? Com rodinha Tá saindo R$ 25,00 Esse ambiente aqui bem romântico Olha essas poltroninhas Que fofinhas Essa parte das poltronas Cadeirinhas Essa vermelhinha achei muito fofa Tá saindo por R$ 79,95 Essa aqui de couro tá R$ 249,00 Uma mais linda que a outra, pessoal Muito fofa Olha que fofura esse quartinho pra meninas Tipo um escritóriozinho, né? Muito fofa As ideias eu achei Olha só o armarinho Tá saindo Essa parte com as gavetinhas R$ 20,00 Essa outra parte Com os quadradinhos franjinhos R$ 12,95 A cadeira R$ 21,95 Tem a parte de rack Pra TV Esse branco aqui tá saindo por R$ 237,00 R$ 229,00 Tem realmente pra todos os gostos e preços, pessoal Esse aqui de Ligros R$ 60,00 Aqui é um escritório, né? Montado Muita, muita coisa pra escritório, pessoal Por exemplo Essa mesinha de escritório aqui branca Tá por R$ 99,95 R$ 100,00 A cadeira R$ 79,95 Essa preta Tem de todas as faixas de preço Aqui tem mais cozinhas Essa cozinha é muito feminina, pessoal Olha só que gracinha Pintaram a parede de rosa, né? E os móveis todos branquinhos Ali tá o fogão Corno, micro-ondas Aqui os armários Pia Ficou muito fofolete Esse aqui com ilha Tá bem legal também Muito bonita Onde você mesmo pode desenhar a sua cozinha Pessoal, conforme você queira E o profissional da IKEA pode te ajudar De sala de jantar Essa daqui tá saindo R$ 50,00 cada cadeira Você pode comprar Rússio, né? E a mesa Deixa eu ver aqui A mesa R$ 129,00 Você pode comprar Tanto quatro Quanto seis cadeiras Você que escolhe Vem tudo separado Pra vocês Olha Ela tá saindo por R$ 579,00 Olha só Como é Como parece ser confortável, né? Eu acho muito legal Esse tipo de cama É bem legal, gente Porque ela é uma cama Que vira um sofá E uma cama dupla Tá vendo? Ali dá pra você Essa parte entra embaixo Da outra cama E dá pra você usar Tanto como sofá Como cama de solteiro Ou abrir E dá pra dormir duas pessoas Muito fofo Deixa eu ver quanto tá saindo R$ 290,00 Achei bem legal Essa ideia, pessoal Olha Você tem os armários Né? O guarda-roupa E colocar esses puffs Com um tapete no meio Dá uma cara de closet Não dá? Olha só esse quartinho Que legal também Esses puffs Eles estão saindo por R$ 139,00 E ele Dá pra você guardar As coisas dentro Né? Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Olha lá Aqui tem um edredom Dobrado Mas dá pra você guardar Coisas dentro do seu puff Demais, né? Aqui a penteadeira Espelhão Gente, olha que fofura Esse tapetinho Ele não é cor original Né? Pelo original Ele é artificial Tá saindo por R$ 9,90 Esse aqui tá saindo por R$ 293,00 Olha essa penteadeira Oi, gente Olha essa penteadeira Olha essa penteadeira Pessoal Que fofurinha Saindo por R$ 199,00 Muito fofinha E o banquinho Por R$ 29,95 Esse guarda-roupa, gente Ele é muito show Pra quem Né? Morra em espaços pequenos Um quarto pequeno Porque ele é de porta de correr Olha só Ocupa muito menos espaço, né? Ele tá saindo por R$ 200,00 R$ 29,00 Esses quartinhos de criança, gente Com essas tendas Olha esse aqui Dá pra dormir duas crianças Em cima Outro ali embaixo Pra brincar Bom, gente Agora eu dei uma paradinha aqui Pra descansar um pouquinho Tomar um cafezinho Essa aqui é uma área bem legal Eles têm uma praça de alimentação Bem grande aqui Na IKEA Você pode tanto quanto comer Uma refeição normal Quanto tomar um café Uma torta Vou mostrar pra vocês ali Ali, ó É a área de alimentação Self-service, né? Aqui café Lá todas as mesas E aqui, ó E aqui, ó Os próprios sofás da loja Eles disponibilizam Pra quem quiser tomar café Agora aqui é a parte de acessórios, gente Da IKEA Olha essa Orquídea artificial, né? Essa daqui R$ 5,99 R$ 4,49 Ela é abertinha Ela é abertinha Assim, ó Você pode encaixar ela em algum armário E colocar coisas dentro E colocar coisas dentro, né? É baguncinha Tá, gente? De um quarto Ele é tão fofo Olha só Aqui é meio de veludo E ele é Todo aveludado, né? Tá saindo por R$ 12,95 Cada um Toda a parte de cama Edredons, né? Traviceio Eu achei muito legal Muito legal Que é dos lustres Abajures Muita coisa lenda Lenda, lenda Essa lâmpada aqui, ó Que fica penduradinha Tá saindo por R$ 25,00 Destaque do mês E a pequena R$ 9,99 Olha só essas luminárias, gente Eu acho linda Pra pôr no canto da sala, né? Tá saindo por R$ 25,00 Também Olha lá Aquelas grandonas Por R$ 19,95 Tem a parte de velhinhas Cheirosinhas, gente Ai, uma delícia Tá muito bom o cheiro aqui Olha o pacotinho com R$ 36,00 Tá saindo R$ 2,50 Olha essa velhinha De frutas vermelhas, gente Hum, que cheiro bom Olha essa rosinha Que linda Vários perfumes de rosas Bom, pessoal A Ekena Ekea funciona assim Todos os móveis que você viu lá em cima Que você gostou Você tem que anotar o número E vim aqui procurar A prateleira e o corredor Onde eles estão E você mesmo pega E você mesmo leva pra casa E você mesmo monta Esse é um dos motivos que As coisas aqui são um pouquinho Mais em conta Porque É tudo por você mesmo, né? Então é assim Mas se você quiser, né? Pagar um custo extra Que é um pouquinho alto Você pode pedir pra entregar em casa Pessoal E uma coisa que tem Que eu sempre tenho que comer Quando eu venho aqui na Ekea Também é o cachorro-quente Olha só Esse combo aqui Dois cachorros-quentes E um milkshake Saiu por 2 euros Você pode pegar também Com café Outra bebida O que você quiser Mas é bem baratinho E é bem gostoso Então tá, gente Agora eu vou aqui aproveitar Espero que vocês tenham gostado Antes de passear aqui comigo Se gostaram Pica no gostei Pra que vocês possam ver esse vídeo E não se esqueçam de se inscrever no canal Tá bom? Um beijo E até o próximo vlog E até o próximo vlog